E chegamos à etapa 4 do estudo sobre os seres humanos As oportunidades procuram Primeiro aqueles que desejam mais de suas vidas Procuram pessoas não acomodadas Que almejam o desenvolvimento e a sustentabilidade Pessoal e social Procuram aqueles que queiram assumir o compromisso com sua felicidade Procuram os interessados em melhorar a gestão de suas vidas Com foco na realização e êxito Procuram também os inquietos com a situação do mundo E procuram os que têm o desejo de se preparar Para o novo, turbulento e globalizado mundo Repleto de incertezas